Bom dia meu povo, hoje é sábado, hoje é pré-mesversário, amanhã a gente vai fazer o mesversário do Guigo Tá todo mundo dormindo nessa casa, gente, só eu tô acordada aqui, eu acordei pra dar mama pro Gui Ele acabou dormindo, aí eu pus ele no berço, aí o Rick me chamou e tô esperando ele me chamar de novo pra eu dar o TT pra ele E hoje eu vou mostrar o nosso preparo aqui, né, nossa preparação de pré-mesversário E não tem muito o que fazer, gente, que tá tudo dentro da minha casa Eu vou mostrar depois a decoração pra vocês, a gente decorando, não sei como que vai fazer ainda, por quê? Na minha varanda tinha uma mesa, essa mesa ficava aqui, ó, exatamente ali, ó, onde tem o puff, tá vendo? Ficava uma mesa ali e todos os mesversários do Henrique foram ali Porém, a gente tirou a mesa, o Henrique tem mais espaço pra brincar E a gente não sabe como que a gente vai fazer agora Se a gente vai deixar a... Se a gente vai deixar a mesa, se a gente vai pegar a mesa, colocar na sala, o que a gente vai fazer? A gente não sabe E aí vocês falam, Babi, por que você não usa essa mesa aqui de jantar? Porque a gente vai comer nessa mesa Então não tem mais opção aqui em casa Se eu colocar uma mesa, eu não sei como, não vai rolar eu colocar uma mesa aqui, ali, vai ficar estranho Então não sei, a gente vai ter que mudar alguma estrutura aqui de casa Alguma coisa a gente vai ter que mudar pra poder conseguir colocar a mesa com a decoração A decoração tá aqui, ó, da Festa Box Tudo aqui eu vou mostrar depois O tema vai... Ah, o tema, vocês não sabem, né, gente? O tema vai ser Copa do Brasil, é óbvio Rumo ao Exa, acredita no meu Brasil, hein? Então a gente vai fazer o tema da Copa E é isso, mas eu vou mostrar pra vocês o dia, tá bom? Beijo Quem que a mamãe ama? Quem que a mamãe ama? Bom dia, gordinho da mamãe Bom dia Ah, bom dia Vamos tomar tetezinha? Hein, meu amandinho? Bom, tomamos banho, né? Arrumei o Rick O Gui tá ali, a gente vai descer um pouquinho Aproveitar esse sol gostoso Descer um pouquinho aqui no prédio Pro Henrique brincar um pouco na cama elástica O Gui quer dirigir o drone, então ele vai dirigir o drone E eu vou ficar com o Henrique brincando O Pá vai olhar o Gui enquanto dirige o drone E é isso Ah, a gente já vai, meu amor Olha, já quer sair pela porta A gente já vai, Pituquinho O cantinho vai ter a mamãe Já vai, tá bom? A gente já vai É o tênis da mamãe Olha, gente, o primeiro passeio do meu filho no prédio É o primeiro, né, meu amor Depois a mantinha Tire frio, né, meu amor Ai, vai ter uma festa ali hoje Do Nick Que eles tão mortando Olha ali Ai, que gostoso Vamos encontrar o seu irmão Olha Ai, que lindo Não tem criança hoje pra você, meu amor? Hoje não tem criança Hoje não tem? É o filhinho Ai, meu amor Hoje não tem criança pra ele brincar, filhinho Não tem hoje criança pra ele brincar Tá brincando sozinha Vai, coita, coita, coita Tava cuidado Filho, lembra que pula só nesse desenho aqui, tá bom? Isso, pula Isso, pula Vai Um, dois, três Um, dois Ai, como é felicidade É o seu tênis Tem que tirar o tênis, né, mas a gente tem que pôr no cantinho Assim, ó, bem no cantinho Pra não sujar a cama Isso, muito bem Um, dois, três Um, dois Coi, 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 coi Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Isso, vai, vai Um, uuuu Bonitinho Olha o drone A cara Doí O que? Não põe a língua aí, ó, porquinho Ó, porquinho É o drone do papai É o aviãozinho Tchau Dá tchau pro avião Dá tchau Tchau Ai, meu Deus Vou ter um deles Meu Deus Esse bumbu Gente, o Gui Deixou cair o drone Em cima do telhado Deixa eu cair, não O drone tava doidão Doidão, doidão, doidão E aí? Hã? Doidão Quer ajuda? Não Será que você consegue pegar ali? Consegui O drone doidão, gente Doidão Começou a bater no prédio E caiu ali Ainda bem que não perdeu Foi mais pra trás, né? É E aí, vida Conseguiu resgatar o drone? Consegui Nossa Olha onde o papai tá, filho Quero ver eu descer agora Eu te ajudo Nossa Caramba, vida Filho, vai pro chão um pouquinho Deixa o meu medo do papai É ótimo você passear com o seu bebê Porque ele enxergando uma árvore Uma árvore, uma plantinha Ele já Sabe é que ele cansa, né? Ele cansa bem Então é ótimo, assim, sabe? Tá quente aí, Rick? Toma cuidado, hein, filho? O papai tá dirigindo o drone lá pra lá Eu fiquei aqui com eles Tá quente? Vamos ver se tá quente antes de você escorregar Porque eu acho que deve tá quente esse sol Não tá quente? Pode entrar na casinha Só que a mamãe tem que ficar aqui na sombrinha com seu irmão Tá quente? Vamos ver, eu vou ver se tá quente, peraí Deixa eu só Como que esse urso... Nossa, que grandão esse urso, filho Ele é maior que você Ele é maior que você É o urso, o tamanho dele, menino E alguém nanou aqui, ó Olha, filho Que grandão, filho Fiz almoço O Gui já almoçou enquanto eu tava no mamá Agora o Gui tá dormindo E agora eu tô almoçando E o Henrique tá aqui Mãe corrida, gente Absurdo Eu tinha marcado pra fazer a unha Doze e meia Porque eu calculei mais ou menos Que o Gui fosse mamar e senhora Antes, né? E a soneca dos meninos Pra o Gui não ficar... Pra o Gui pai não ficar sozinho Aí, ó Tô com o botão aberto, gente E aí, o que aconteceu? O Gui quis mamar antes Ou seja, eu tinha marcado Doze e meia o salão Aí não ia dar conta, gente De não esperar até doze e meia Porque o Gui com certeza Ia acordar pra mamar Aí agora são um e meia E aí eu falei Mãe, você tem que cobrir um aí Por favor, por favor Ok, vem agora Agora eu tô voando pra poder ir Porque ele não pode acordar Por causa do mamé E ao mesmo tempo Tem que conciliar A soneca do Henrique Então Pro Gui não ficar sozinho com os dois Porque o Henrique tem que dormir E o Gui E eu tenho que tá aqui Porque se o Gui acordar O Gui não consegue sair do quarto Pra poder pegar o Gui, filho Entendeu? Eu acho que vocês conseguem me entender Muito Gui na vida, né, gente? Eu sei Senhora, mano Agora vamos, rápido Ainda bem que o salão aqui na frente Gente, a câmera até caiu Cheguei em casa Não sabe o que aconteceu O Henrique quis dormir Quis dormir Olha a minha unha Verde, amarela Quer dizer Verde, azul e amarela Aí Aí eu Saí correndo Fala baixo Aí o Henrique quis dormir Aí o Gui falou Meu, vou ter que botar ali pra dormir Aí o Guigo chorando E como que faz Com o Henrique querendo dormir Porque ele deu o TT Ele espera um pouquinho Aí se o Gui sair do quarto Ele já chama o pai E aí o Gui chorando Aí ele foi ninja Nos negócios Aí eu falei assim Só que amor Eu vou subir As cachorras vão latir E vão acordar o Henrique Aí ele saiu de lá Não sei como que ele fez O Gui chorando Ele prendeu a Maria já de lavanderia Abriu a porta pra mim E voltou pra lá Pegou o Gui Voltou pra lá Isso aqui Pôs aqui Ai, deu certo Graças a Deus Isso é o estado de uma casa Pessoal Isso vai pro vlog da Babi Sintam só A realidade Não é expectativa E agora a gente tá arrumando tudo Pra fazer Babi Sabagi Blogueira top 650 mil inscritos logo mais 615 Lavando louça É isso aí Essa é a nossa vida É a nossa realidade Que dá almoço Quer mostrar no Butam? Quer mostrar Não tenho Então, por isso mesmo Não tenho Quer mostrar só roupa de marca? Ó a marca aqui da luva É, pera Scotty Brights É isso aí, filha A gente tá arrumando a casa Porque amanhã a gente vai, né Então a gente vai deixar toda a decoração pronta A gente vai o quê? Não, a gente vai arrumar Ah, é É que eu pensei e não falei Normal dela, viu gente Normal A gente vai Arrumar, decorar toda a casa Arrumar tudo bonitinho E amanhã quando a gente acordar A gente só vai Aspirar Ela ainda não falou o que tem amanhã Ela já enrolou duas vezes Mas eu já falei Ela já enrolou duas vezes Não É que a gente vai arrumar tudo bonitinho Porque amanhã a gente vai acordar E só aspirar Passar um paninho, né Alguma coisa E se arrumar, né, vida? Verdade E receber Mãe Ah, é suco de laranja Isso mesmo, meu amor Mãe é laranja pra ele E aí Acabou E aí a gente vai Só amanhã a Lulu vem A Dudu com o açúcar Que faz os bolos e os doces Vai entregar amanhã às 10 da manhã Aí a gente é só enfeitar a mesa Com o bolo, com os docinhos E pronto Porque se a gente deixa pra fazer tudo Na manhã, né, vida é loucura, né? É, muito bom Com o Henrique era só o Henrique Agora tem dois Então não tem como A gente tem que ir Daqui a pouco eles vão no mercado É o que vai filmar um pouquinho pra vocês Eles fazendo algumas compras Porque basicamente não tem muita coisa Pra eu comprar É só bebida E eu vi uns petisquinhos assim Porque amanhã O... Vai vir o... O moço do hambúrguer O do Fitburger E aí ele vai fazer o hambúrguer Ele vai ter batata frita Vai ter... Um monte de coisa Então, graças a Deus Que eu não vou precisar cozinhar E graças a Deus Que seus seguidores não sentem cheiro, né? Porque... Tá fedendo aqui, viu, gente? Nossa Ah, vocês não sabem O Guilherme acabou de me trolar Pelo amor de Deus O que que eu fiz? É o Vida 3, né? 4 4 Não é Vida, o vlog Ó, o Gui, tô chorando É o Daily Vlog 4 Gente, assistem lá Ele me trollou Fiquei toda suja Tem me trollagem no meu canal, galera Agora ele vai parar de fumar Porque o Gui tá chorando E alguém precisa socorrê-lo Isso aí, tchau, vamos Ó, enquanto eu dou mamão O pai pega essa mesa aí Super leve, né? Nossa, pelo amor de Deus Pesadíssimo Já tô suando que nem troca de marmita Vai ter que fazer isso durante 11 vezes Ai, que lindo, filho Vamos testar Então eu vou pôr ali O Henrique não pode ir ali mais Assim, em potes alguma Tá bom Isso aqui deve ter uns 100 quilos Tá bom Eu falei o quê? Que não pode brincar de água, Henrique Fazendo jantar Trollando o marido Trollando o marido Que olha, gente Foi um sacrifício Pra ele pegar aquela mesa, viu? A gente vai tentar colocar ali Naquele canto Pra ver se fica bom Olha aqui Quem tá ajudando aqui A comprar as coisas É, ele tá ajudando, né Meu pequenininho Não, só três Tá bom Tá bom Só três Olha o carrinho como que tá Comprou as coisas pro mês-versário Esse vídeo vai para o canal da Babi O que foi? Vamos ver o que mais precisa comprar? E o quê? O que mais? Ah, o atum e o milho Vamos ver a cerveja sem álcool aqui, filho Mercado finalizado, né, Lilo? Com sucesso Carrinho Aqui Na metade E vamos pra casa Valeu, galera Adiciona lá Canal Paixão, Pais e Filhos, hein? Tchau Gente Ó, a gente vai colocar a mesa aqui dessa vez Então vai ser ali, tipo, a decoração E eu vou começar a decorar agora E eu vou mostrar tudo o que vem Quando estou fazendo o jantar e olhando o Gui Porque eles foram no mercado Então eu vou mostrar tudo o que vem aqui Descobrinho da Festa Box Eles foram um parceiro nosso No mês-versário do Henrique Em todos os meses-versários E vai ser do nosso e do Gui também Então aqui, ó Toalha Eu vou deixar o contato deles aqui Daqui a pouco pra vocês Pratinho Copo Tem uns balões Tem um fete de mesa Tem um fete de mesa Tem mais balão ali Tem um fete de guardanapo Eu vou decorrer com vocês E mostrando, tá? E legal que essa toalha A gente tá no comprimento certinho Na minha mesa Aí amanhã a gente vai arrastar Pra entrar aqui Atrás Olha que bonitinho Olha os platinhos Gente, coisa mais fofa Perfeitar a mesa Então tá Deixa eu já ter um padrão Vou colocar Quantos vem Pra ter uma noção De quanto eu coloco Uns copinhos Não, uns copinhos não Chapeizinhos Vou dar uma dica Tem as forminhas de docinho, né? Nos meus exercícios do Henrique Eu dobrava uma por uma Agora eu já aprendi Eu dobro várias por várias, né? Tchan, tchan, tchan Prontinho Gente, eu dobrava uma por uma Eu caçava esse tempo todo Então eu vou improvisar Eu coloquei um bueco Aqui Ele vai ficar na pontinha da mesa Só dois mesmo E eu não tenho o que fazer Porque eu tive que virar ele de ponta cabeça Pra você ter uma noção Pra ele conseguir ficar Porque eu não tenho onde pendurar E agora a janela Então eu tive que colocar assim Na pontinha da mesa Olha, gente Ficou assim Eu vou arrastar ainda a mesa pra lá, né? Mas praticamente Eu ia decantar o parabéns Bem apertadinho Porque é o que restou E olha que gracinha Eu coloquei as bandeirinhas Ai, não reparando do do X, tá, gente? É o que tem pra hoje O que eu consegui Enfim Não tenho onde pendurar As coisas E é o que eu consegui Fazer essa mesinha Olha que bonitinho Que ficou Vocês gostaram? A gente pode ter o bolo Os doces Que dá um outro tchan, né? Mas ficou bonitinho Vai Jantamos O Gui chegou Mesa ali Maravilhosa Tô dando mamar O Gui Henrique tá tomando banho Eu vou finalizar o vlog por aqui Vocês escutaram O pãozinho gostoso do meu filho? Pois é Vou finalizar o vlog por aqui Porque eu já vou dar banho no Guigo também Vou botar ali pra dormir E eu espero que vocês tenham gostado Deixem bastante like nesse vídeo Se você quer vídeos que eu faço a preparação Antes do mês versário Então deixa bastante like Se inscreva no canal E até amanhã Tchau